Fala pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês hoje esses três itens aí que vocês estão vendo no vídeo produto muito, muito, muito bacana, já está disponível para comercialização é um produto que ele é bastante utilizado fora do Brasil e aqui eu confesso que vejo poucas aplicações utilizando então vamos lá, tem três equipamentos aí, três produtos, inicialmente alguns vão dizer que é uma botoeira um simples botão, não deixa de ser uma botoeira, ela é conhecida na verdade, o nome dela é botoeira eletromagnética ou seja, é uma botoeira com um relé incorporado dentro, então vou pegar uma na mão aqui para mostrar para vocês mas uma botoeira liga, desliga, só que aqui dentro tem um relézinho de dois polos que suporta até 16 amperes então quando tu pressionar aqui para ligar no botão verde, ele atraca esse relézinho, fecha os dois polos dentro dela e liga o motor, é como se fosse já uma partida de motor, é uma partida de motor, ela é utilizada para acionamento de motor monofásico, motor monofásico ou bifásico, enfim, ela é para acionar um motor em 220 volts somente 220 volts, então imagina o motor monofásico ou bifásico, tu tens fase neutro, por exemplo, o motor monofásico tu vai entrar com fase num lado, neutro no outro, o fase e o neutro que sai para o motor, sai nessas pontas aqui, nesses terminais quando você pressionar o verde, ele atraca um relézinho aqui interno e o motor parte você pressionou o vermelho, ele desatraca o relézinho e o motor desliga então isso é uma botoeira eletromagnética aonde que se pode usar, aonde que se deveria usar esse tipo de coisa assim, que cabe esse tipo de equipamento qualquer aplicação que tenha um motor monofásico de até 16 amperes de consumo de corrente tá vendo? Então vamos lá, alguns exemplos, uma máquina de cortar carne, uma máquina de cortar trato uma petoneira, um moto esmeril, uma furadeira de bancada, certo? Então qualquer tipo de aplicação que tenha um motor monofásico de até 16 amperes então tu faz um rasgo aqui na porta ou na máquina, encaixa aqui, apertou no verde, ele liga o relézinho é como se tivesse uma botoeira com um contator incorporado aqui dentro bem compacta, tá vendo? Na palma da minha mão fácil, dá pra recortar aqui, tem um encaixe bom, tá vendo? é importante então sobre ela, ela é 220 volts tá disponível nesses três modelos, sabe? Elas têm a mesma função esse modelo aqui, ó, ele é bacana porque o botão verde ele tem uma proteção então não vai existir acionamentos involuntários, né? então se ele tiver, por exemplo, na máquina e cair uma vassoura aqui, por exemplo, bater não vai ligar o motor porque ele tem uma proteção no botão verde, né? então ele tem essa proteção pra acionamento involuntário tem esse modelo aqui que é o modelo de entrada e o modelo mais baratinho também, consequentemente, ó ele não tem nenhuma proteção verde e vermelho aqui exposto, certo? ó, mas o funcionamento é o mesmo é, entra com fase neutro 220 aqui no lado, sai no outro, vai pro motor ou fase fase, né? O importante é que seja 220 aí tem esse modelo aqui, que é o modelo mais completo ele faz a mesma função, tá vendo? só que ele tem uma tampinha aqui pra proteção aqui dentro tá os botões e veja só que interessante esse modelo aqui esse modelo ele já atende NR12 porque ele tem um dispositivo de proteção de emergência tá vendo esse pino aqui, ó quando eu fechar esse pino ele vai tocar lá no botão vermelho de desliga então se eu fechar aqui ó, tá fechado, tá travado aquele pino tá pressionando o botão de emergência o botão vermelho é pra baixo tá na posição de desligar então, ó, pra mim liberar a trava tá travado, fechadinho eu só pressiono pra cima ó, abriu empurro pra cima até tem uma flechinha aqui, ó aqui, ó essa flechinha é só empurrar pra cima entendeu? então aquele pino lá dentro vai pressionar quando tiver fechado o botão vermelho e ela fica desligada é um botão de emergência, ó então, ó, dei um problema apertei o botão de emergência pra destravar, só aperta pra cima legal? esse modelo aqui é mais interessante porque atende NR12 então, pessoal que tem aí problema pra fazer adequação com motor monofásico máquinas com motores monofásicos dá pra utilizar esse tipo de modelo aqui dispensa a utilização de botões adicionais contactores é... a NR12 ela é bastante bastante ampla, né e bastante confusa porque tem alguns equipamentos que foram feitos algumas observações ali dentro então tem que ver certinho se vai encaixar, né mas a função de emergência ela atende é... certo? então é isso que eu queria ressaltar falar sobre esses três produtos pra vocês é... produtos que já são bastante difundidos no mercado é... aqui no Brasil ainda é pouco utilizado só que muito bacana é uma... conhecida como botoeira eletromagnética mas... ela... não deixa de ser como se fosse uma chave de partida porque ela vai partir o motor monofásico direto não precisa de contator não precisa de nada só a botoeira pressionou no verde ela liga o relezinho o motor monofásico parte pressionou no vermelho ela desliga o relezinho o motor monofásico é... desliga tá disponível aqui nessas três versões é... o que mais pra falar sobre ela eu vou deixar aqui na descrição vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site da Brasil Tech pra vocês poderem consultar preço e consultar maiores informações como dimensões e tudo mais ah, ela é IP54 acho que não falei sobre isso certo? e 220 volts enfim vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhada olhadinha lá no site da Brasil Tech pra ver mais sobre esse produto pra consultar preço é... aproveito aí pra pedir que se você ainda não é inscrito no canal se inscreve aí pra dar uma força pra gente continuar incentivando é... a gente tá fazendo mais vídeos né? sobre esses produtos é... clica aí no gostei é... clica também no sininho aí pra te receber notificações dos próximos vídeos e se tiver mais alguma informação pode deixar na descrição do vídeo aí que a medida do possível eu vou estar respondendo então tá aí a dica pessoal botueira eletromagnética funciona como uma botueira e uma partida pra motores monofásicos legal pessoal obrigado pela atenção grande abraço tchau e aí e aí e aí e aí